Nós estamos na Semana Santa, a tradição de muita gente é o consumo de peixe. Nesta quarta-feira, a movimentação na Feira de Pescados, na praça de eventos entre os mercados centrais de Aracaju, foi imensa. Vamos conferir? Balança aí, ó. O movimento na Feira de Pescados no primeiro dia de funcionamento foi intenso. Mantendo de pé a tradição de comer peixe na Semana Santa, Dona Maria mesmo não abre mão por nada de uma boa pescada. Está salgadozinho, né? Tem que pesquisar, mas vou levando aqui um rubal para comer na Semana Santa, que a gente tem que comprar. Eu sei que está salgado, mas tem que levar. Rapaz, o valor não está tão... está um valor mais ou menos, porque é 32 o peixe que eu vou comprar. Peixe bom, atum. Então, eu estou vindo aqui na Feira do Peixe, estou satisfeito aqui, bem organizado. Está bem organizado a FUQI. A Feira de Pescados está situada na praça de eventos entre os mercados centrais de Aracaju. Aqui a população pode encontrar um ambiente amplo, arejado e limpo. E o melhor de tudo, com a imensa variedade de peixes e bons preços. Sob a coordenação da Empresa Municipal de Serviços Urbanos, a Prefeitura de Aracaju realiza feiras de pescados também na Praça Hilton Lopes, na Rua do Comércio C, no Bugio, e nas ruas Cuba e B, no América. A população, ao chegar aqui, já se depara com esse espaço agradável, tudo bem limpinho, preparado para a população vir fazer a sua compra do seu pescado. O preço está aí, é o livre comércio, né? A gente espera que seja atrativo ao público, como foi nos anos anteriores. São cerca de 80 bancas distribuídas com o seu devido espaçamento, todas elas devidamente ocupadas, são feirantes e permissionários também aqui do mercado central. Opções de peixes não faltam, tem para escolher. Roubalo, vermelha, tainha, atum. Nessa banca, o quilo da corvina sai a 20 reais. Já o xaré, o quilo é 25 reais. E olha só esse peixão na mão de Dona Vera. Expectativa é positiva para as vendas até a sexta-feira santa. A promoção é corvina, tainha. A vermelha está um pouquinho salgadinha. Mas o atendimento é nota mil, né? É, nota 10. E falando em expectativa, Clayton está mais que preparado para receber a clientela. Olha só a variedade de camarões e mariscos na banca dele. É de dar água na boca. Temos catados de caranguejo, soruru, ostra, aratu, caranguejo. Tem camarão de água doce, camarão de água salgada. Tem do alto mar também. Tem variedade. Tem do alto mar também.